Quando uma estrela fica sem hidrogênio, o hélio começa a queimar em carbono, causando um inchaço na estrela. Quando todo o combustível é consumido e os elementos restantes não podem mais sustentar seu próprio peso, o núcleo entra em colapso, formando uma estrela de nêutrons sólida, o que desencadeia uma supernova.